Fala pessoal, tudo bem? Eu tô com esse par de chuteira aqui ó, um Adidas E olha só esse risco aqui ó, esse risco significa que o cliente quer diminuir essa chuteira até aqui Tá? Ele quer fazer isso aqui ó, essa chuteira tem aproximadamente o número 40 né, 39,40 Ele quer diminuir pra 38, ele já marcou esse aqui, não foi eu não ó, esse aqui foi a marcação do cliente tá? Então ele quer que eu mais ou menos faça isso aqui ó, diminua pra 38 e arrume o seu lado pra ela É o que eu vou fazer tá? Só que assim ó, lembre-se você que gosta de diminuir o tamanho da chuteira Ou você tem uma chuteira que tá muito folgada e você quer apertar Que questão de estética vai ter alguma alteração Por quê? Aqui tem essas malhas aqui ó, essas malhazinhas, essas esquinas E tem esse espaço aqui do bico, quando eu diminuir aqui não vai ficar esse espaço mais ó Essas esquinas vão ficar quase em cima do bico ó, tá? Então vocês vão observar que vai ter uma diferença de um pé pro outro Tá vendo? Então a gente vai diminuir, mas certamente, por exemplo, se fosse mais números que isso aqui Eu não ia poder diminuir todo por aqui Eu ia ter que diminuir um pouco aqui Outro pouco aqui atrás, tá? Então a gente não pode, por exemplo, diminuir de 42 pra 38 Cara, se eu for tirar tudo daqui, a chuteira ia ficar horrível Então você tem que tirar uma parte no bico Outra parte tem que tirar no calcanha, tá? Senão vai ficar um negócio feio pra danar A não ser que tem chuteira que tem um detalhe no meio, né? Mas aí é outro caso Vamos fazer a redução desse aqui Eu vou descolar isso aqui na frente, ó Vou descolar tudo aqui Que eu quero fazer a redução por aqui, por esse bico que vocês vão acompanhar Ela vai ficar 38 agora, tá? Ela já tá com a forma 38 aqui dentro, esqueci de falar pra vocês, ó Aqui já tem uma forma 38 aqui dentro E eu vou reduzir baseado nessa forma Olha a minha forma aqui, ó Forma de madeira Número 38 Então, tem que ter uma forma, tá? Me perguntaram aí no vídeo anterior Mas pra reduzir uma chuteira de 40 pra 38 Precisa ter forma? Qualquer tipo de redução tem que ter forma, tá? Então, ó, já abri aqui, ó Olha a forma de madeira aí, tá? Pra que eu possa esticar certinho aqui, ó Ó, o cliente marcou aqui, ó Eu não recomendo você marcar antes de mandar pra gente Por quê? Porque a gente nem sabe se na forma vai ficar esse tamanho exato Aqui vai dar pra passar Mas tem uma chuteira aí mesmo O cliente mandou uma chuteira nova, por sinal Nova, bonita, original E ele meteu uma caneta aqui em cima, ó Um riscão bem grandão E isso pode ser que eu não consiga reduzir até aqui E aí você vai ficar com risco feio na chuteira Então, deixe pra gente marcar Me diga só o número que você quer Eu só preciso saber o número que você quer que fique, tá? Pra gente poder fazer o ajuste Nesse caso aqui a gente já vai fazer o ajuste aqui, ó Tá? E daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final Aqui, pessoal Eu vou... Eu já cortei aqui, ó Pra ficar o tamanho certinho da palmilha, tá? Então, ó Forma E eu nivelei aqui com a palmilha Agora eu vou botar uma cola PVC aqui Que eu vou ter que colar essa peça aqui, tá? Vou ter que colar essa peça aqui, ó Do cabedal Aqui Então eu vou ter que esticar bem Pra ele colar em cima da forma, tá? Então Vou passar aqui uma colazinha PVC Dessa vez eu não vou passar nem cola forte Vou passar PVC mesmo, ó E vou esticar aqui, tá? E já já eu mostro a vocês como é isso que eu vou fazer aqui Do modo que eu vou aquecer isso aqui pra poder juntar, beleza? Vou dar uma aquecidazinha aqui, ó Pronto Precisa de muita coisa Agora eu vou primeiro juntar aqui, ó Essa parte de cima do bico Vou dar uma esticadinha Pra ele ficar padrão aqui do número 38, tá? Juntar aqui as peças direitinho Colar em cima dessa Dessa palmilhazinha de fibra De tela, né? Uma telazinha Ó Agora aqui A gente vai esticando aqui Pra ir modelando Aos pouquinhos Ó Sempre aqui vai ficar meio que um Um bico aqui, ó É mais ou menos isso aqui que vamos fazer, ó É mais ou menos isso aqui Ele tá até soltando essa pelezinha aqui, ó Aproximadamente isso aqui, ó Tá um 38 Mas tem um 38,5 Não tá muito justo Não deixei muito justo, não Tá apertado não Pra não ficar apertado Esse aqui Apertar sempre é bom Pra não afogar, né? Aqui eu vou colocar agora Uma forma 38 Ou melhor, um solado 38 Que é só pregar aqui, ó E que se quiser deixar um tempo aqui Só pregar ele todo aqui Pra poder já ficar modeladinho Mas eu não vou fazer isso porque Daqui a pouco eu já vou colocar o solado O solado que eu vou colocar vai ser um Recopa, tá? Solado Recopa Esse solado aqui, ó Recopa Número 38 Tá vendo? Recopa 38 Tá? Então vamos testar aqui Pra ver se o 38 ficou bom Vamos lá Olha aí 38 Ficou bem encaixadinho Então aquela chuteira Número 40 Já não existe mais Agora é uma chuteira Número 38 Olha aí Chuteira número 38 Agora vamos ver a diferença Como é que ficou Olha só a diferença aqui, ó Vou botar isso aqui Aquela marca da caneta Que já sumiu Lembra que tinha a marca do bico? Olha ela aqui embaixo Onde ficou agora, ó Ela estava aqui em cima, ó Já tá abaixo do solado Ou seja, por pouco Ela não fica exposta Tá vendo? Ó Por pouco Ela não fica exposta Então não risque Deixe que eu marco Quando chega aqui Tá bom? O pessoal envia a chuteira pra mim Quando chega aqui Já chega toda riscada, meu irmão Já chega daquele jeito E às vezes a pessoa Não tem ideia De onde é que eu vou De onde é que vai ter que reduzir E já vai riscando Achando que é Vai ser ali E às vezes não Então É melhor você ter Mais ou menos uma ideia E me informar Quantos milímetros Ou centímetros Eu vou reduzir E pronto E deixe que eu marco aqui, tá? Não precisa fazer aí Na sua casa, não Quando você enviar pra mim Não precisa riscar, não Agora olha só Olha esse bico Esse bico tem A partir dessa gradezinha aqui, ó Tem essa parte alongada Essa aqui já não tem Tá? Isso porque foi feita a redução Então Tá aqui De número 40 Cai pra 38 A gente agora vai colar Esse solado Costurar Vou colocar uma Entrissola de EVA Aqui embaixo Aqui assim, ó Uma sola de EVA Tá? E vou Colocar esse solado Colar, costurar E mandar pro cliente E aí, o que você achou? É difícil fazer isso? Você acha que Você que não Tinha dúvida Se dá pra fazer ou não Você já viu Dá pra fazer O serviço fica bom E com certeza O cliente vai ficar satisfeito Em saber que a chuteira Que ele gosta Ele vai usar Né? Certamente aqui Às vezes Ou comprou grande Ou ganhou de presente E acabou que não deu no pé Agora tá certinho É a forma de tá aqui, ó Bem certinha Inclusive Deixa até com uma folgazinha Um pouquinho Pra não ficar muito apertada Tá bom? Valeu Um grande abraço Deixa aí o seu like O seu comentário Até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau